E aí galera, hoje eu trago pra vocês um assunto muito interessante, muito importante pra todos nós Eu vou dar 6 dicas de como economizar energia dentro da sua casa Vou te ensinar a economizar como eu fiz em apenas 2 meses E eu vou mostrar pra vocês a minha conta aqui galera, ó Em abril desse ano, ó 181 reais galera, em abril Essa é a minha conta mais atual Eu saí de 181 pra 131 reais Então 50 reais e 51 centavos É o que eu economizei e eu creio que eu consigo muito mais Que ainda tem algumas coisas que eu estou falo e vou mostrar aqui nas dicas Aonde ainda eu posso melhorar e você também Eu creio que hoje economizar 50 reais e 51 centavos É muito importante Você conseguiria colocar 7 litros de gasolina no seu carro Você conseguiria comprar 6 caixinhas de leite integral Entre outras coisas que você poderia fazer E eu posso dizer pra vocês que nesse assunto eu tenho autoridade pra falar Porque pra quem não sabe quando eu não estou no Youtube Eu sou eletricista e tenho uma grande empresa aqui em São Paulo E o meu nome é Almir Sejam bem-vindos ao nosso canal Esse canal é dedicado a você e sua família Primeira dica que eu dou Aparelhos em stand-by São aparelhos que estão desligados Mas estão consumindo energia Micro-ondas, televisão, filtros de linha e até videogames Aquelas luzinhas que ficam acesas galera Está consumindo energia O correto é que você tire da tomada Usou o micro-ondas? Tira da tomada Desligou a televisão, vai dormir? Tira da tomada Talvez alguns vão falar Ah, não consome muito Beleza, no dia pode até não consumir Mas em 30 dias Em 5 anos Em 10 anos Quanto você deve ter pagado por causa dessa luzinha ligada? E outro Não é um aparelho Se você tem uma televisão Duas TVs e um micro-ondas Já são 3 luzinhas acesas na sua casa Então Consciência aí galera Segunda dica importante Luminárias ligadas O que são as luminárias ligadas galera? São abajur Tem gente que não consegue dormir Se não deixar o abajur ligado E isso consome muita energia galera Se você for ver Então vou dar um exemplo aqui Você ligou meia-noite esse abajur Vai que você me acorde 9 horas Você deixou 9 horas Aquela lâmpada ligada E se você deixar os 30 dias Ou o ano todo O seu consumo vai ser alto Então não ligue seu abajur de noite Beleza galera? Eu aprendi uma frase que diz Que luz que se apaga Não se paga Outra dica que eu quero dar aqui no canal Use lâmpadas LED São muito mais baratas E mais uma dica Olha galera Já estou merecendo um like Hein galera? Use luz natural na sua casa de manhã Não fique com a luz acesa de manhã Eu tenho mania de quando eu vou no banheiro Acender a luz Parei 3 galera A cafeteira Quem gosta de tomar muito café Precisa entender Que quando você faz café E se você faz muito Coloque em uma garrafa térmica Né galera? Não vai deixar na cafeteira Esquentando o dia todo Está consumindo energia E isso durante um bom tempo Vai doer no bolso Então vai fazer café para o dia todo Coloque ela na garrafa térmica E se você já está gostando das nossas dicas Não se esquece de se inscrever aqui no canal Galera Conto com vocês 4 galera Lavar roupa e passar roupa Pessoal Vamos lá Você tem que Ajuntar bastante roupa Para poder colocar na máquina Tem gente que está colocando duas camisetas Um par de meia E está mandando bala Se a sua máquina de lavar Ela cabe 12 quilos No mínimo que você tem que usar nela É 10 No mínimo No mínimo galera Não é possível que você coloque duas camisetas E um par de meia E quer lavar Você está gastando produto Você está gastando água E você está gastando energia Então você ajunta bastante Lava E depois vai passar Então em relação a passar Também não vai passar uma meia Uma calça Não sei que você vai sair Para alguma ocasião Que seja ali de momento Aí você vai passar na hora E já era Mas tente acumular bastante roupa Antes de usar uma máquina Antes de passar uma roupa Se você saber se organizar Você vai ver que você vai economizar tempo Vai economizar produto Vai economizar água E vai economizar energia 5 galera Geladeira Galera Geladeira A primeira coisa que você precisa ver É se as vedações da porta Estão boas Porque se ela não estiver boa Galera Ela vai consumir muita energia Porque a sua geladeira Ela tem uma temperatura interna E quando você abre a geladeira Ou você não está abrindo Mas a sua vedação não está boa Ela começa Essa temperatura Vazar Começa a passar Vim para a parte externa E quando ela vem para a parte externa O que acontece Ela faz com que O motor da sua geladeira Trabalhe mais tempo Para poder chegar Aquela temperatura Correta Então ela vai trabalhar Muito mais Agora se ela estiver Com as vedações boas Ela vai chegar na temperatura E o motor vai parar Por isso Mais uma dica Não fique abrindo a geladeira A todo momento A todo tempo Se organize Vê o que você tem para pegar Já pega de uma vez Para você não ficar abrindo Fechando Abrindo e fechando Que isso vai fazer Com que o motor Trabalhe E você vai gastar mais Então galera O 6 é o secador de cabelo Eu sei que a mulherada Não vai gostar muito Mas eu tenho uma super dica Para dizer para vocês Aqui Se vocês querem economizar Energia E ajudar o bolso Do maridão também Seque bem o cabelo Com a toalha Você secando bem O cabelo com a toalha Você vai usar menos tempo O secador Essa é a dica Que eu dou para vocês Aí mulherada Galera Sétima dica É o chuveiro Apesar de ele ser nosso amigo Quando nós estamos cansados Depois daquele banho Fala a verdade É bom demais Ele é o nosso maior vilão Do nosso bolso Primeira dica Tomar banho rápido No máximo No máximo 15 minutos Galera Se você tem dificuldade Como eu De tomar um banho rápido Compre um temporizador De chuveiro Hoje vende No mercado livre Posso deixar aqui Para vocês Para vocês verem E pesquisarem Mas você coloca 15 minutos Está tomando banho Passou dos 15 minutos Ele corta a energia E a água Vem gelada Eu creio que você já tem Um temporizador aí Na sua casa Galera Quem aí não tem Aquele disjuntor Que você está tomando banho E pum Desarma E você sai ali Correndo Né Porque a água Veio gelada Vai ser a mesma coisa Galera Mas ali é o que? É cronometrado Tá galera? Não vai bater A qualquer momento Então quer dizer Você vai estar ciente Que tem os 15 minutos Deu os 15 minutos Já era Vem banho gelado aí Outra coisa Que é importante É saber escolher O chuveiro Eu aqui em casa Tenho um chuveiro top Galera Vou deixar aqui Para você também Na descrição Para você pesquisar Um chuveiro bom E aí Se vocês quiserem Eu posso Futuramente Falar Por que eu cheguei Nesse chuveiro Beleza? Posso dar umas dicas Bem legais Como escolher Um chuveiro bom Em relação A potência Em relação A marca Quais marcas São boas Para se comprar Não adianta Você comprar um chuveiro E daqui 2, 3 meses Ficar trocando resistência Galera Em mais de um ano Eu troquei Uma vez A minha resistência Outra coisa Esse meu chuveiro Ele tem 4 temperaturas Nunca deixe No maior Galera No último Beleza? Você controla Na água Você sabendo controlar A água Você vai ver Que a água Vai esquentando Então não deixe No último Na última estação Que você vai Pagar mais caro Não tome Mais de 2 banhos Por dia Tomar de manhã E a noite É suficiente Tem gente Que toma banho Toda hora A não ser Que seja um banho gelado Aí não tem problema Tomara que eu tenha Ajudado vocês E te espero No próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau